É comemorada de modo solene aqui na Praça Governador Laudo Natel e para que nós possamos dar início aos trabalhos previstos para esta manhã eu convido para que se posicione aqui à frente de honra o excelentíssimo senhor prefeito municipal Lucas Cia Convido também para que se posicione junto à bandeira do Estado de São Paulo a bandeira bandeirante o vice-prefeito Davi Fernandes E a bandeira de Arthur Nogueira será hasteada pelo presidente da Câmara Municipal professor Adalberto de Lábio Nós anunciamos a presença das seguintes autoridades Os vereadores Marcelo de Oliveira Ribeiro, Tenente Marcelo, Primeiro Secretário da Câmara Municipal vereadora Maria José Pereira do Amaral Unglaube, Zezé da Saúde, a segunda secretária vereador Irineide Barbosa Aragão, Leidão do Gás vereador José Pedro de Jesus Paz, Zé Pedro Paz vereador José Sebastião Barbosa, Zé da Elétrica e vereador Reinaldo Amélio Tagliário Melinho, que é o líder do governo anunciamos também a presença dos seguintes secretários de governo da administração do Alcide Souza Barbosa, da agricultura Sorodair Boê na assistência social professor Amarildo Boê secretária de comunicação Daniela Fernandes secretário de cultura Joaquim Chaves Pinheiro secretária de educação professora Débora Delbianco Barbosa Sassiloto secretária de desenvolvimento econômico Tatiane Givertoni Sia anunciamos também a presença da secretária de finanças Michele Adele Ferreira Passos da chefe de gabinete Mayra de Souza Barbosa secretária de meio ambiente Tamires Regina Artuzzi Libanori secretário de obras e serviços Renato Fernando Carline secretário de planejamento e habitação Fernando Arrivabene secretária de saúde Ângela Puz Delgado e secretário de segurança, trânsito e defesa civil doutor Roberto José Taia se alguma outra autoridade estiver presente e não foi anunciada, por gentileza procure aqui o nosso cerimonial para que nós possamos registrar a sua presença sem mais delongas nós passaremos agora ao ato de hasteamento das bandeiras e eu convido a todos em posição de respeito para que entuemos juntos o hino nacional brasileiro o hino nacional brasileiro o hino nacional brasileiro o hino nacional brasileiro A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL